Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o banco original, o cartão internacional do banco original versus o cartão Nubank. Qual é o melhor? O Nubank ou o banco original internacional? Qual dos dois agora, banco com banco, cartão internacional contra cartão internacional? Qual dos dois leva vantagem comparados um com o outro? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muitos inscritos vêm me perguntando, Leandro, qual é o melhor agora? O internacional do banco original sem tarifa, sem anuidade, ou o banco Nubank, no conta com o seu cartão Nubank, também internacional, digital, sem tarifa. Lembrando que eu fiz um vídeo do banco original internacional sem tarifa. Só recapitulando que o cartão original digital internacional não tem anuidade, porém, para você adquirir esse cartão, você precisa abrir a sua conta através do aplicativo de celular. Sendo aprovado, você recebe a função débito e crédito num único cartão múltiplo, tá? Não sendo aprovado apenas a conta corrente e o cartão de débito. Lembrando que a conta corrente do banco original é uma conta corrente completa. Ela tem empréstimo pessoal, limite de cheque especial, financiamento, ela tem investimento como previdência, vários fundos, fundo de mercado, tem também seguros, pagamento de conta, transferência para qualquer banco. Se você escolher o pacote avulso, você vai pagar apenas pelo serviço avulso que você escolher, tá? E caso você não use a conta para nada, só o cartão internacional, então, você não dá a pagar tarifa alguma. Se você não usar a conta corrente e usar apenas o cartão, você não vai pagar tarifa alguma, tá certo? Se você quiser aquele pacote por R$ 9,90, você usa ilimitado. Transferências, DOC, TEL, pagamento de contas, boleto, débito automático, tudo por R$ 9,90 à vontade, tá? Se você usar o cheque especial, lógico, a gente vai pagar juros. E se você usar um empréstimo pessoal, você também irá pagar juros, tá? O cartão é sem unidade, sem tarifa. Ele é um cartão que serve no Brasil e no mundo. Você pode usar ele em sites e também em lojas físicas, tá certo? Tem também o cartão digital, que você pode usar ele para fazer compras em sites nacionais e internacionais com mais segurança, tá bom? Os juros são os juros que o mercado pratica. Então, se você atrasar, você vai pagar a multa de 2%, você vai pagar os juros do outro ativo, se você atrasar, você vai pagar encargos financeiros, como qualquer outro banco, como qualquer instituição cobra. Então, se eu falar aqui juros com juros, Nubank e Internacional, tá pau a pau, um com o outro aí, não tem o que se falar, tá? O que vale é os benefícios. A diferença que nós vamos ter agora do cartão internacional contra o cartão Nubank, que no Nubank você tem a opção de graça também do Gold e também do Platinum, tá? Já o cartão original, o único cartão que é sem tarifa, que não precisa fazer nenhuma compra ou se comprar, não vai pagar uma idade, é o internacional. O original tem as regras para você não pagar tarifa do cartão Gold, do cartão Platinum e do cartão Mastercard Black, que, ao meu ver, é os melhores que tem no mercado, tá bom? O programa de fidelidade do original, que é o Cashback, você ganha pontos no débito e no crédito, de graça, sem pagar nenhuma tarifa. Então, se você escolher o pagamento avulso da conta corrente do original, como eu já falei no vídeo 1, né, você terá o cartão de graça, com o programa de fidelidade, com o Cashback, um dos melhores no mercado hoje no Brasil, tá? Já o Nubank, para você adquirir o cartão, também é sem anuidade no Gold ou no Platinum, tá? Você também não terá que pagar taxas para ter o cartão, porém, se você adquirir o programa de fidelidade Nubank e o Roads, você vai pagar R$190,00 no programa anual, tá? E se você parcelar, se eu não me engano, está na casa R$225,00, R$220,00 por mês para ter o programa do Nubank e o Roads, tá? O cartão do Nubank, como ele é de graça, não precisa de fazer compra nenhuma para ter o Gold ou o Platinum, o cartão Nubank, ele é melhor na versão Gold e Platinum, tá? Os benefícios da Mastercard Gold e Platinum é melhor que o cartão internacional. Então, quando você compara o Nubank na versão cartão Gold e Platinum sem tarifa, sem precisar fazer compra para ter o cartão, ele é melhor que o banco original. Quando você olha a Nuconta, que é uma conta básica, sem tarifa, sem anuidades, você pode fazer transferência, pode fazer pagamento de contas pela conta do Nubank, e ainda tem um investimento, um investimento só, que CDI, que é a conta da, então a original é muito melhor que a Nubank, tá? Porque você não tem que olhar apenas que não vai pagar tarifa, você tem que olhar uma série de benefícios que a conta corrente te dá, né? E o Nubank, a conta original, ela está muito mais avançada em conta corrente como banco que o Nubank. E, na verdade, o original nem veio para brigar com a Nubank, a conta corrente. Ele está aí, pau a pau, lutando com bancos digitais como o Inter, disputando aí com o Bradesco, com o Santander, com o Itaú e por aí vai, né? Os investimentos originais são muito bons, né? Então, quando pega os investimentos originais e investimentos do Nubank, não se compara, né? Você tem milhares aí da conta original que batem Nubank 3x4. E quando você pega os cartões do banco original, e você fala que se você fizer aquela compra de R$ 1.500 por mês e você não vai pagar nada de anuidade, quando você faz o comparativo do que o original pede para você comprar e não pagar anuidade, e tem um cartão muito bom que é um Black também do original, então você tem que fazer o peso das duas medidas aí. O original, se você fizer investimento ou fizer compras no cartão Black, por exemplo, você pode chegar a 50% e 100% de isenção na anuidade do cartão, tá? Então você tem que fazer uma comparação. Se você gasta bastante, você tem aí um ritmo de compra legal por mês, o Black do original seria melhor que o Gold e o Platinum do Nubank, tá? Se você gasta também um valor da hora aí, um valor legalzinho, que você acha que se você gastar todo mês, você não irá pagar anuidade no original, o Platinum do original é melhor que o Platinum do Nubank, pelos benefícios do programa de fidelidade do original, tá? E além de ter uma conta corrente completa, não deixa a desejar nada para ninguém. Um aplicativo maravilhoso do original, já falei para vocês aí também no nosso vídeo, que o aplicativo dele é um dos melhores junto aí do Banco do Brasil, tá certo? Ao meu ver, eu ficaria com a conta do Banco original, por ter um cartão ainda que você vai dar um upgrade aí, num Black, né? Você pode ter o Internacional, o Gold, o Platinum e um Black. Então você vai galgando aí aos pouquinhos com a conta original. Logicamente, para uns, o Nubank é o melhor, não tem como comparar, porque muitas pessoas enxergam apenas não pagar anuidade. Então eles olham que o Nubank é melhor nessa forma aí. Já o original, ele tem o cartão, tanto para pessoas com nível de renda baixa, como também para clientes de alta renda, no caso do Platinum e o Black. Esse foi o vídeo de hoje, referente ao comparativo Banco original versus o Banco e Cartão Nubank. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje é o meu amigo Paulo Magalhães, meu amigo de Muzambinho. Paulo, um grande abraço, sempre ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Regina de São Paulo, um grande abraço, minha amiga. Edna Jacinto de Ribeirão Preto, um grande abraço para todos vocês aí, meus amigos. O pessoal do Pets com Z, aqui da região da Pompeia, um grande abraço para todos vocês aí. O meu amigo Vitor Hugo, de Curitiba, um grande abraço, Vitor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!